Nesta quarta-feira, o vídeo de uma confusão no pronto-atendimento infantil de Araguaína circulou e repercutiu nas redes sociais. Um profissional da saúde aparece nas imagens batendo boca com uma mãe. Toquei no seu nome, doutor? Eu toquei no seu nome? Eu falei no nome dele? Eu perguntei o seu nome? Eu não toquei no seu nome. Agora, se alguém me chamar de sem vergonha, eu sou o que? Repita. Eu tô aqui pra trabalhar, eu tô trabalhando melhor. Repita, eu sou o que? Já atendi até seu filho. Meu filho tá aqui, o senhor não atendeu? E foi muitos. Sim, ouça, eu tenho que ter educação pra tratar todo mundo. Eu não toquei no seu nome, eu falei. Você tem respeito. Sim, eu tenho. Criança não sabe. Não, eu tenho, mas você é que tem que ter. Sai de dentro do consultório, não deveria estar trabalhando pra chamar os outros sem vergonha. A unidade é exclusiva para crianças e presta atendimento pediátrico para toda a região. A confusão aconteceu um dia depois da inauguração do pronto atendimento. Procurados para comentar o caso, o município se manifestou por meio de nota. O Instituto Saúde e Cidadania, o ISAC, organização responsável pela gestão da unidade de pronto atendimento infantil de Araguaína, disse que já afastou o profissional das atividades nas unidades que gerencia e que lamenta o ocorrido. Disse ainda que todos os seus profissionais recebem constantemente orientações e treinamentos para manutenção de atendimentos humanizados e respeitosos a todos os usuários do Sistema Único de Saúde. E aí E aí O que é isso?